Olá, uma boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de 4 mil toneladas de alimentos vão ser compradas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para ir à mesa de quem mais precisa. O repórter Paulo Lassalvia tem as informações para a gente lá do Palácio Planalto. Olá, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Estes produtos vão compor cestas de alimentos que vão ser distribuídas para populações em situação de insegurança alimentar e nutricional. Esta distribuição vai ocorrer em todas as regiões do país até o próximo dia 30 de setembro. São, ao todo, sete produtos que vão ser comprados e o investimento previsto do governo federal é de pelo menos 23 milhões de reais. Entre estes produtos estão farinhas de trigo e mandioca, arroz beneficiado, feijão preto comum e açúcar ou rapadura. As superintendências da Companhia Nacional de Abastecimento que vão fazer as compras são dos estados de Alagoas, Amazonas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O limite de vendas por agricultor familiar é de 20 mil reais e por associações ou cooperativas, 6 milhões de reais. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E agora a gente vai falar de uma solução de combate às pragas que não prejudica o meio ambiente. A Embrapa desenvolveu uma tecnologia sustentável que pode auxiliar produtores de soja e de arroz no combate a um dos piores inimigos dessas culturas. Aqui no Brasil, os percevejos. As maiores produções de soja e arroz do mundo, ameaçadas por um inseto. O percevejo, também conhecido por Maria Fedida, suga a seiva do caule e das sementes das plantas. Para controlar a praga, os produtores investem pesado em inseticidas. Mas uma pesquisa da Embrapa pode fazer com que o uso de veneno nas lavouras caia pela metade. A empresa desenvolveu uma armadilha para atrair os insetos e, assim, saber a hora certa de usar o inseticida. No caso dos percevejos, são os machos que liberam para atrair fêmeas para casalamento. São moléculas químicas voláteis, são carregadas pelo vento, o que facilita o emprego deles, formulando e colocando em armadilhas no campo, que é uma técnica de monitoramento da praga, ou seja, detectar quando a praga aparece na lavoura e o período de aplicar o tratamento. No Brasil, são cerca de 15 espécies de percevejo que atacam a soja e o inseto faz um grande estrago. Estas sementes não sofreram ataques. Já essa aqui, foram danificadas. As perdas na lavoura podem chegar a 80% da produção. Os produtores brasileiros gastam cerca de 100 milhões de dólares com inseticidas químicos por safra para combater as pragas das lavouras. Hoje em dia, mais de 6 milhões de litros de inseticidas são utilizados só para o controle de percevejos na cultura da soja. Essa tecnologia contribuiu para a redução de 3 milhões de litros de inseticidas naquela safra. O governo federal está discutindo com a entidade do setor automotivo um programa de renovação da frota. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Pereira, algumas ações já estão sendo tomadas para que isso aconteça. Nós estamos empenhados com a FENABRAVE, também com a Anfávia e outros players do setor para desenvolver um programa, até mesmo a pedido do presidente Michel Temer. Nós estamos desenvolvendo a quatro mãos, ainda estamos nos estudos preliminares, de renovação de frota e também de estabilidade na indústria automotiva. Nós fizemos recentemente uma renovação do Acordo Automotivo Brasil-Argentina para quatro anos, o que vai dar previsibilidade para os empresários do setor, para a indústria do setor, haja vista que a Argentina representa mais de 60% das exportações de veículos do Brasil. Garantir atendimento mais próximo de casa para os pacientes com câncer, além de expandir os serviços de radioterapias e medicamentos mais eficientes. Esse é o objetivo do SUS, que em 2015 atendeu 393 mil pacientes com a doença. O aumento é de 34% em relação a 2012. A dona de casa, Giovanni, de 42 anos, descobriu que tinha um câncer de mama a dois. De lá para cá, encarou uma rotina dura de tratamento, uma cirurgia, várias sessões de quimioterapia e incontáveis viagens do interior da Bahia à Brasília, onde fez boa parte da terapia. Todas as etapas foram pelo SUS. Não tem sido fácil, mas tem dado tudo certo. Foi fazer pulsão, biópsia e constatou que eu estava com câncer de mama. Não é fácil, mas basta confiar. Em vez de ampliarmos os serviços que já existem, estamos implantando serviços mais próximos das pessoas, para que elas não tenham que viajar, ficar em casa de apoio, ficar longe da família e da sua atividade econômica. E para oferecer melhores condições e ampliar o atendimento aos pacientes de câncer pelo SUS, o Ministério da Saúde está adotando uma série de medidas e procedimentos. Nós temos um programa de expansão da radioterapia que envolve aceleradores lineares, 80 deles comprados em uma licitação única a preços mais acessíveis e com transferência de tecnologia, serão fabricados no Brasil. Nós estamos fazendo compra de medicamentos em conjunto com os países do Mercosul, aumentando a quantidade, conseguimos melhor preço. Estamos aqui também alterando alguns protocolos de medicamentos que poderão ser substituídos por medicamentos inovadores, mais eficientes e inclusive mais baratos. Isso tudo ajudará para que nós possamos manter a ampliação do atendimento e também uma possibilidade de investir essa economia que fazemos em modernização dos protocolos em novos atendimentos e ampliação do acesso. O Ministério também quer atender a chamada Lei dos 60 Dias, que estabelece que o paciente com câncer tem direito de começar o tratamento no SUS até dois meses a partir do diagnóstico. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais, Twitter, Facebook e também no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 E aí